Música Glória a Deus, vamos para a palavra, aleluia A presença do Senhor é real aqui neste lugar, é possível sentir meu irmão e aonde o Senhor está, coisas acontecem, amém? Aleluia Bom estar aqui hoje pela manhã ministrando a palavra, eu fico feliz e o Senhor tem algo especial para as nossas vidas neste momento Então abra o teu coração, mergulhe naquilo que o Senhor tem, você não saiu da tua casa nesta manhã Só para vir na igreja, mas você saiu da sua casa para ouvir aquilo que o Senhor tem para a tua vida nesses dias, amém? Aleluia Eu queria me apresentar, talvez você não me conheça Eu sou evangelista Alain, um dos ministros dessa casa E tenho o prazer e a honra de estar hoje aqui com vocês, falando um pouco daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações E eu queria começar falando um pouco, começar falando um pouco não, eu vou falar nesta manhã Se eu posso dar um tema né, para a mensagem O tema da mensagem é Jesus o evangelista E eu queria falar um pouco daquilo que Deus tem de chamado para nós e de missão sobre as nossas vidas, amém? E nós somos uma igreja apostólica, uma igreja profética E nós vivemos e somos fundamentados em cima de Efésios 4.11 Onde fala sobre os cinco ministérios Talvez você não conheça isso Talvez você está aqui e já é cristão e veio de outros fundamentos em outras igrejas Mas Deus na verdade nos chamou para a igreja estar fundamentada em cima de Efésios 4.11 Onde diz que Deus chamou uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres e pastores Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, a estatura perfeita Amém? E dentro dos cinco ministérios, existem então cinco ministérios, cinco chamados, cinco ofícios Ofícios de apóstolos, ofícios de profetas, de pastores E eu queria trazer alguns fundamentos para você com relação ao ofício do evangelista Alan, eu entendo, então tem apóstolo, tem profeta, cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo Eu queria falar para você um pouco do ofício do evangelista, que é o meu ofício, amém? O que é o evangelista? O evangelista tem como ofício, na verdade, seu braço externo da igreja Então o evangelista é aquele que se preocupa com as pessoas que estão fora da igreja, amém? Em levar as boas novas de Cristo para as pessoas que estão lá fora E quando o evangelista gera isso e se torna e executa esse papel ao qual ele foi chamado Que é seu braço externo da igreja lá fora Traz as pessoas para a igreja, manifesta o Cristo ressuscitado que habita em nós lá fora E traz as pessoas para a igreja, para conhecer a Cristo E quando chega aqui na igreja, nós temos então os cinco ministérios e começam a funcionar Os pastores recebem essas pessoas e aí tem os discipulados E começam a aconselhar e sarar as pessoas e etc Então a preocupação do evangelista são com as vidas que estão sem Cristo Para manifestar isso E nós manifestamos como? Através de um evangelismo profético, estratégico Uma casa profética e apostólica O que é o profético? O profético é você olhar além É Cristo te mostra o que está acontecendo Você vai evangelizar uma pessoa e Deus mostra, dá uma palavra de conhecimento E começa a falar da vida da pessoa e você tem a oportunidade de ministrar isso sobre a pessoa E o evangelista, ele tem dentro da sua vida, dos ofícios na igreja O evangelista tem algumas coisas na sua caixa de ferramenta Todo ministro é como se tivesse uma caixa de ferramenta E você tem ferramentas específicas para aquilo E algumas ferramentas específicas do evangelista no seu ofício São dons de cura Dons de milagres, de maravilhas Por quê? Porque quando você manifesta esses dons que são de Deus De cura, de libertação De sinais, de maravilhas As pessoas ficam impactadas pela glória do Senhor Então as pessoas entregam e se rendem E rendem a sua vida ao Senhor de uma forma mais fácil Porque sentem e veem a presença de Deus Amém? Vocês estão comigo? E quando nós entendemos isso, durante anos Nós vimos a igreja, uma estrutura religiosa Preocupada com ganhar almas em termos de quantidade Então nós vimos, eu falo para você Eu vim de uma estrutura religiosa De uma igreja onde na verdade o ganhar vidas Estava preocupado com o número de pessoas Então iam para as ruas, evangelizavam Não falavam de Jesus, faziam de campanhas Faziam campanhas Mas estavam preocupados com a quantidade De pessoas que entregavam a sua vida ao Senhor Mas o evangelismo não é isso Deus não está preocupado com quantidade de pessoas Mas Deus está preocupado com a qualidade E a consistência do Cristo Que está sendo formado dentro de nós Então não adianta eu ir até lá fora Falar de Cristo para a pessoa Falar para ela Olha, você quer entregar a sua vida para o Senhor? Eu quero Então erga a tua mão Eu vou fazer uma oração com você E eu esqueço aquela pessoa E amanhã eu venho para a igreja e falo Cara, ganhei uma vida para Jesus lá fora ontem E cadê essa pessoa? É como se eu gerasse a vida a uma criança E largasse essa criança Abandonasse essa criança na sarjeta Quantas vezes nós vemos relatos no jornal De crianças que nasceram E foram encontradas no meio do mato Num parque Aquela criança vai ser gerada como? Que fundamento que ela vai ter? Quem que vai ensinar? Mas o evangelismo no reino o que é? Você ganha aquela vida Apresenta o reino para a pessoa A pessoa entrega a sua vida ao Senhor Então nós trazemos ela e falamos Agora nós vamos gerar fundamento na sua vida Vem aqui Deixa eu ensinar o que é Cristo O que Cristo fez por você E nós mostramos o caminho que ela deve caminhar É como o nascer de uma criança no hospital Que ela nasce Vai para a incubadora E depois que ela recebe aquele tratamento Ela passa a ter uma paternidade Uma maternidade Que vai dar ela sustento Para que ela cresça e desenvolva Amém? Então nós precisamos entender isso Alain, então quer dizer que só o evangelista Tem a função de evangelizar E aí eu começo a nossa palavra E aquilo que Deus tem para hoje Não O evangelista Ele tem algumas ferramentas Que estão impregnadas nele No seu ofício Mas o evangelista dentro da casa Ele tem a função De fazer com que a igreja Entenda o seu papel no ID A sua missão em manifestar Cristo Através da sua vida Lá fora Vocês estão comigo? A minha função como evangelista E os evangelistas aqui dentro da casa É fazer com que você entenda O teu chamado E que a tua vida E o teu coração Queime por vidas Em manifestar aquilo que é E que existe dentro de você E que é real Para as pessoas que estão lá fora Você quando gosta de algo Quando você se identifica Com alguma coisa Você não indica para as pessoas Quem gosta de comer aqui De um bom restaurante Faz assim Possível Todo mundo gosta De um bom restaurante Quando você gosta De um bom restaurante Você fala Cara eu amei tal lugar Que eu fui Você indica para todo mundo Então ontem Nós tivemos o chá de beber Do meu filho Do Joaquim Aqui na igreja E a Joyce E o Hélio Trouxeram então Churros Deram de presente Um churros gourmet Meu irmão Deixa eu falar uma coisa para você Você que gosta de doce E de churros Eu quero indicar A Joyce E o Hélio Pensa num negócio gostoso De Nutella De beijinho De tudo que você quiser tem Até churros salgados De frango com catupiry Tenho certeza que você nunca comeu Depois que acabou o culto Vá até eles Fala eu quero Ele vai com o carro Na frente da sua casa E faz tudo fresquinho Sabe por quê? Porque é maravilhoso E por que que quando nós andamos Com Cristo Amamos Quem é que ama a presença do Senhor? Levanta a tua mão Você não ama a presença do Senhor? E por que que nós não manifestamos isso lá fora? Essa é a nossa função Então o papel do evangelista na casa Nada mais é do que ativar na sua vida Esse desespero por vidas Que é algo que vem do coração de Deus Para nós Amém? Então eu quero ministrar algo sobre nós nessa noite O evangelismo nada mais é Do que o maior ato de amor da igreja Sobre a vida das pessoas Porque evangelizar Falar de Cristo para as pessoas Nada mais é do que demonstrar O quanto o Senhor ama aquelas pessoas Então eu quero que você Abra comigo A tua Bíblia Em Mateus Nós vamos ler um bocado Mateus Lá no Novo Testamento Capítulo 28 Mateus Novo Testamento Primeiro livro do Novo Testamento Capítulo 28 Amém? Versículo 1 Vamos começar no 1 Vamos ler até o 10 Depois nós vamos mudar Tá? Tendo passado o sábado Ao raiar do primeiro dia da semana Maria Madalena e outra Maria Foram visitar o túmulo E eis que aconteceu um forte terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus E chegando ao túmulo Rolou a pedra da entrada E assentou-se sobre ela O anjo tinha o aspecto de um relâmpago E as suas vestes eram alvas como a neve Os guardas foram tomados de grande pavor E ficaram paralisados de medo com os mortos Como mortos Contudo o anjo dirigiu-se às mulheres E lhes anunciou Não temais vós Sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado Mas aqui ele não está Foi ressuscitado Como havia dito Vinde e vê de vós onde ele jazia Ide caminhando depressa E anunciai aos discípulos Ele ressuscitou dentre os mortos E está seguindo adiante de vós Rumo a Galileia Lá o vereis Atentai para o que vos disse As mulheres abandonaram o túmulo Correndo amedrontadas Mas com grande júbilo E foram imediatamente Anunciá-lo aos seus discípulos De repente Jesus veio ao encontro delas E assaldou Alegrai-vos Elas se aproximaram dele Jogaram-se aos seus pés Abraçando e o adoraram Então Jesus lhes declarou Não temais Ide e dizei Aos meus irmãos Que sigam para a Galileia Lá eles me verão Até aqui Depois você vai agora Para o versículo 16 Nesse mesmo capítulo Versículo 16 E os onze discípulos Rumaram para a Galileia Em direção ao monte Que Jesus lhes determinara Assim que o viram Prostaram-se E o adoraram Mas alguns ficaram em dúvida Então Jesus Aproximando-se deles Lhe assegurou Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Portanto Ide E fazei com que Todos os povos da terra Se tornem discípulos Batizando em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A obedecer a tudo Quanto vos tenho ordenado E assim estarei Permanentemente Convosco Até o fim dos tempos Amém? Então aqui nós vemos A passagem Na história Quando Cristo morre Jesus morreu E Ele ressuscitou E as Marias Estavam indo até ali E foram ver Jesus E quando chegaram ali Jesus já não estava Jesus tinha ressuscitado E um anjo disse a elas Que Jesus tinha ressuscitado E falou Olha, vá para a Galileia Porque Cristo Deus já tinha dado Essa ordenança Cristo já tinha falado isso Que quando acontecesse isso Que eles fossem a Galileia E aí elas saíram correndo Foram até os discípulos E falaram assim Olha, vamos para a Galileia Porque nós vamos ter com Jesus ali Ele ressuscitou E os discípulos foram ali E quando chegaram diante de Jesus Ressuscitado A primeira ordem A primeira ordem Que Jesus Cristo Que Cristo dá aos seus discípulos É Ide Por todo mundo E eu quero me deter Nesses versículos E nós construímos aquilo que Deus tem Para as nossas vidas Fique atento Eu não vou Não vou demorar Mas não perca aquilo que Deus Quer manifestar Sobre a tua vida nessa manhã Quando nós vamos ver A origem da palavra Ide Não significa vai A origem da palavra Ide No seu original É Poreumai Que significa Conduzir Transportar Então quando Cristo fala assim Ide Ele está falando assim Olha Conduza Transporte Por todo mundo Aquilo que há dentro de vocês Porque quando Cristo Vai aos céus Ele fala Eu vou Mas eu mandarei para vocês E andará com vocês O Consolador Que é o próprio Cristo É o Espírito Santo Que habita em nós O Cristo ressuscitado Então quando ele fala Ide Ele fala assim Para todos nós Não é uma missão do evangelista Não é algo Que cabe somente ao evangelista Mas é algo que cabe à igreja Ele disse isso Para todos os seus discípulos Para todos aqueles Que seguiam a ele E disse Vá Ide Para todo mundo Conduza Transporte dentro Através de você Aquilo que existe Dentro de vocês E manifeste isso Para todos Então se essa é a primeira Ordem que Cristo Dá à igreja Aos seus discípulos É algo que está Sobre nós E que nós devemos Exercer Porque isso faz Parte do nosso Propósito E nós precisamos Entender isso Durante toda a vida Que Cristo Caminhou Sobre a terra Nos seus 30 anos Depois Os seus próximos 3 anos Que foi o seu tempo De ministério O que Cristo O que Jesus Cristo Fez Ele só Manifestava O Cristo Na verdade Deus Que habitava nele Porque ele era O filho do próprio Deus Então durante esses 33 anos Ele nada mais fez Do que evangelizou Do que falou Do amor de Deus Veio aqui Para quê? Se preocupando com vidas Para transformar a terra Para entregar a sua vida Para que nós Fôssemos salvos E desfrutasse da plenitude Daquilo que Deus Tem para as nossas vidas E então Cristo morre Vai aos céus Ressuscita E aí Ele dá um papel Para nós E qual que é o nosso papel Sobre a terra hoje? Darmos Continuidade Aquilo que Cristo Começou lá atrás Esse é o nosso papel O nosso papel aqui Não é trabalhar Trabalhar Ganhar dinheiro Enriquecer O nosso papel aqui Não é Construir sua família O nosso papel Principal O nosso chamado Na verdade O nosso único papel É manifestar Cristo E Deus então Cristo vai manifestando O seu propósito E vai fazendo com que A história vá se construindo E por que que nós Não exercemos esse papel? Por que que nós Não exercemos o papel Pelo qual fomos chamados? Esta é a nossa função No reino O evangelho de Cristo Nada mais é do que isso Manifestar Cristo Através das nossas vidas E por que nós Temos caminhado Com tanto egoísmo? Por que criamos Na verdade E estabelecemos Sobre nós Um evangelho Pessoal Nós vamos A igreja Para que? Porque eu quero A minha bênção Porque eu quero Realizar Os meus sonhos Porque eu quero A minha família Restaurada Vocês estão aqui Comigo? E nós acordamos Todos os dias Para trabalhar 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 Para pagar Aquele monte De conta Que nós Criamos E entramos Num ciclo Vicioso E entramos Nessa Nesse vício Que a sociedade Coloca ao nosso Redor E coloca em nós De só queremos Ter 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 E ter E aí eu pergunto E aonde está O sonho de Deus Nisso? E aonde está A vontade de Deus Nisso? E aonde está O reino O evangelho Do reino Que nós recebemos? Então se nós Vamos a igreja Atrás das nossas Coisas Dos nossos sonhos Dos nossos Desejos Então eu posso dizer Que nós estamos Vivendo um evangelho Pessoal e egoísta Essa é a verdade Quantas pessoas Já passaram Pelas nossas vidas E passam Todos os dias Pelas nossas vidas E nós Não falamos De Cristo Nós não Manifestamos Aquilo que Habita Dentro de nós O que mais Entristece A Deus É não Darmos Importância E não Temos o Verdadeiro Comprometimento Pelo qual Nós somos Chamados Porque quando Nós não Temos o Verdadeiro Comprometimento Com aquilo Que Cristo Nos chamou Pelo Aquilo Com o qual Nós fomos Criados Na verdade Nós estamos Anulando Aquilo que Cristo fez Na cruz Por nós Porque Cristo Morreu na cruz Por nós Para que Tivéssemos Vida Para que Os nossos Pecados Fossem Perdoados Para que Cristo Habitasse Dentro de Nós E nós Manifestássemos Isso Para as Pessoas Então Deus Faz tudo Isso Entrega o Seu Filho Ele morre Na cruz E a gente Fala Então eu vou Viver a Vida que Eu quero É um Egoísmo Pessoal Amém E talvez Você Veio Hoje Aqui Na igreja E fala Cara Eu preciso Ouvir Uma palavra Que ative A minha Vida Uma palavra De vida De rompimento E eu quero Trazer algo Sobre você Meu irmão Essa palavra É uma palavra De ativação E de rompimento Sobre você Sabe porquê A hora Que você Começa A manifestar Entende Isso E começa A manifestar Cristo Através Da tua Vida Pregar O evangelho Fazer Com que Você Seja Uma Carta Viva Você Nada Mais Vai Estar Fazendo Do que Se Encontrando Aonde Deus Realmente Quer Que Você Esteja E Todas As Vezes Que Você Derrama Daquilo Que Existe Dentro De Você Para As Pessoas Você Está Cumprindo O teu Propósito Então Então É Uma Palavra De Ativação Cumpra O Propósito Pelo Qual Você Foi Chamado Quando Você Estiver No Seu Dia A Dia Todos Os Dias Você Levantar Fala Eu Preciso Falar De Cristo Para Alguém Faça Isso E Eu Tenho Certeza Que Na hora Que Acontecer Isso Você Vai Sentir Algo Diferente No Teu Interior E Você Vai Ouvir O Espírito Santo Falando Para Você Hoje Você Cumpriu O Teu Propósito É Ativação E Essa Chama Começa A Aumentar No Teu Coração Começa A Queimar Dentro De Você Eu Sempre Conto Algo Que Aconteceu Comigo Certa Vez Eu Estava Viajando Com Apóstolo L Nós Estamos Vindo Para Uma Conferência Eu Já Contei Para Algumas Pessoas Isso Aqui E Eu Lembro Que De Madrugada O Apóstolo Falou Assim Alain Nós Estamos No Avião Ele Falou Vamos Até O Final Do Avião Tomar Um Café E Eu Falei Vamos E Chegamos Ali Um Café De Madrugada Pedimos Para Aero Moça Para Comissária De Bordo Lá Um Café Ela Nos Deu De 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 Um Espanhol Lá Um Espanhol E Ele Falou Sim Me Vem Uma Porção De Uma Dose De Whiskey Aí Eu Pensei Nossa Né As Três Da Manhã Tudo Apagado No Avião E Enquanto Ele Ficou Esperando A dose De Whiskey Eu Falei E Daí Cara Tá Tudo Bem O Apóstolo Tava De Lado Assim E Ele Falou Não Não Tá Muito Bem Eu Estou Indo Para México Para Ver Meu Pai Que Faleceu Que Eu Não Vi Há Anos Na Verdade Eu Vou Ver Ele No Caixão E Aquilo Me Impactou Tanto E Eu Falei Nossa Eu Tava Falando Que Ele Tava Pedindo Uma Dose De Whiskey Nem Sabia O Problema Que Estava Acontecendo Com Ele E Aquilo Me Deixou Tão Atônito Na Hora E O Jovem Pegou A dose De 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 Repente O Apóstolo Chegou Em E Falou O Que Aconteceu Com Aquele Moço Ele Perdeu O Pai Dele E Está Indo Ver O Pai No Caixão Que Ele Não Vê Há Anos Por Isso Ele Pediu Uma dose De Whiskey E O Apóstolo falou Sim E Você falou de Jesus Para ele Nossa E Naquela Hora Veio Um Peso De Responsabilidade Sobre A Minha Vida Porque Eu Nunca Mais Ia Ver Aquela Pessoa E Eu Perdi A Oportunidade De Falar Para Cristo No Momento Que Tinha Que Ter Falado Era O Momento Era Aquele E Eu Não Cumpri O Propósito Daquele Dia Daquele Momento Que Deus Tinha Para Minha Vida Meu Irmão Nós Não Andamos Na Cidade Nós Não Andamos Por Aqui Para Cumprir Algo Que Você Acordou Para Fazer Todo Dia Cada Segundo Cada Instante Cada Momento Deus Tem Um Propósito Específico Para Você E Você Precisa Acessar Isso No Coração De Deus Para Você Exercer Esse Propósito Porque Tem Coisas Que Você Deveria Ter Feito E Você Não Fez E Pessoas Que Passaram Pela Sua Vida Que Você Não Falou De Cristo Que Jamais Você Vai Ver E Quando Eu Saí Daquele Momento Ali Voltei Para Meu Lugar Eu Senti Um Peso Da Responsabilidade E Da Minha Falha Com Deus Eu Falei Deus Me Perdoa Porque Eu Não Acessei O Teu Coração Eu Não Executei Aquilo Que Eu Deveria Ter Executado E Nós Estamos Caminhando Dia Após Dia Dessa Forma Nós Vamos Na Igreja Nós Voltamos Para Vocês Estão Comigo Aleluia E Por que Que Nós Não Manifestamos Cristo Na Sua Plenitude Através Das Nossas Vidas Porque Nós Ainda Não Entendemos O Nosso Propósito Quando Nós Entendemos O Nosso Propósito Então Nós Passaremos A Entender O Propósito No Reino O Propósito Pelo Qual Nós Fomos Chamados Então Nós Passaremos A Entender O Propósito Da Nossa Vida Sabe Por que As Coisas Ao Nosso Redor Devem Caminhar Em Função Do Reino De Deus E Não O Reino De Deus Deve Caminhar Em Função Dos Teus Propósitos Das Tuas Coisas Não É O Reino Que Tem Que Se Encaixar Nas Nossas Coisas Mas Não São As Coisas Que Devem Se Encaixar No Reino De Deus Perdão Perdão Não Olha Só Pois As Coisas Que Estão A Nosso Redor Devem Caminhar Em Função Do Reino E Não Reino Que Deve Caminhar Em Função Das Coisas O Teu Trabalho Tem Que Se Encaixar No Reino Não Reino Se Encaixar No Teu Trabalho Não Tudo Tem Um Propósito Por Deus E A Primeira Coisa É O Reino De Deus Eu Vivo Em Função Da Vontade De Deus Eu Vivo Em Função Daquilo Que Deus Tem Para Minha Vida Então Tá Bom Vem Aqui Meu Trabalho Vem Aqui Que Você Vai Se Encaixar Aqui Deus Tem Um Propósito Para Meu Trabalho Dentro Do Reino De Deus Deus Tem Um Propósito Para Sua Família Dentro Do Reino De Deus Deus Tem Um Propósito Para Minha vida Financeira Para Tua Vida Financeira Dentro Do Reino De Deus Amém E Quando Você Se Disponha Isso A Tudo Que Você Tem Colocar A Disposição De Deus Aí Você Vai Ver Tudo Prosperar E Eu Não Falo Prosperar De Forma Financeira Eu Falo Prosperar De Forma Plena Porque Ser Próspero É Viver A Plenitude De Deus Em Todas As Áreas Então Você Vai Ter Uma Família Você Tem Uma Família Alegre Abençoada Você Tem Um Trabalho Independente Do Seu Cargo Você Entende O Teu Propósito Ali Você Vai Alegre Estabelece A Vontade De Deus Ali Você Tem A Tua Vida Financeira E Você Entende Que A Tua Vida Financeira É Para Servir O Reino E Se Você Entender Que A Tua Vida Financeira É Para Servir O Reino Eu Vou Usar Tudo Aquilo Que Você Tem Para Investir No Reino De Deus Amém E Sabe Que Diante Disso Eu Fiquei Pensando E Falando Com Deus Mas Por que Que Nós Muitas Pessoas Não Tem A Disposição De Evangelizar Não Tem Disposição De Manifestar O Cristo Ressuscitado Que Habita Dentro De Nós Meu Irmão Cristo Morreu Na Cruz Para Nos Salvar Eu Posso Falar Em Mim E As Vezes Nós Ficamos Parado Esperando Deus Se Manifestar Em Coisas Absurdas Que Nós Estabelecemos Deus Transforma Minha Família Deus Abra Uma Porta De E Emprego Para Mim E Nós Tiramos Os Nossos Olhos Daquilo Que Deus Tem Feito Todos Os Dias Nas Nossas Vidas Com Fôlego De Vida Que Deus Tem Nos Salvado Nos Protegido Todos Os Dias Na Rua E Você Tem Que Manifestar Isso O Cristo Que Habita Em Nós É O Cristo Que Olhou Para Minha Esposa E Não Podia Ter Filho E Ele Gerou Um Filho E Hoje Eu Tenho João Que Caminha Aqui Na Igreja E Corre E Agora Está Vindo Joaquim Ele É Real Ele Nos Salva Ele Nos Libertou Ele Cura Ele Transforma Ele Ressuscita Ele Nos Liberta E A Gente Precisa Entender Isso Mas Por Que Tem Vezes Que Nós Não Manifestamos Isso E Tem Dois Pontos Que Deus Trouxe Ao Meu Espírito O Primeiro É Que Nós Não Falamos De Cristo Não Manifestamos O Cristo Na Sua Essência Porque Nós Verdadeiramente Não Conhecemos E Como Vamos Falar De Cristo Para As Pessoas Se Nós Não É a Mesma Coisa De Falar Sobre Ações Quem Aqui Mexe Com Ações Investe Em Ações Alguém O Alex Entende Bastante De Ação Você Consegue Falar Sobre Ação Meu Irmão Fazer Investir Em Ações É Algo Muito Complexo Então Quando Alguém Senta Do teu Lado E Começa A Falar Sobre Investir Em Ações Com Eu Fico Quietinho Porque Eu Não Entendo Bulhufas E sabe Por que Nós Não Falamos De Cristo Para As Pessoas Que Nós Estamos Ao Nosso Lado Porque Nós Não Conhecemos Ele Verdadeiramente Nós Temos Medo Fala Cara Será Que O Cara Está Passando Por Mó Problemaço Será Que Se Eu Convidar Ele Para Ir Na Igreja Deus Vai Resolver O Problema Dele E Se Não Resolvi Vai Ficar Chato Para Mim Sabe Por Que Porque Nós Ainda Estamos Presos Num Cristo Que Resolve Problemas Nós Não Servimos A um Deus Porque Ele Resolve Problemas Nós Servimos A um Deus Porque Ele Nos Libertou E Nos Dá A Vida Plena Continuamente Meu irmão Deixa Eu Falar Uma Coisa Para Você Pode Falar De Cristo Para O Seu Amigo E Eu Tenho Certeza Que Se Ele Vier Na Igreja E O Problema Dele Não For Resolvido Ele Não Vai Sair Se Ele Entender A Plenitude De Cristo Porque Ele Vai Começar A Olhar Aquilo Que Parecia Um Problema Com Uma Nova Ótica Você Está Comigo Eu Tenho Um Amigo Que Está Caminhando Com Deus E Está Mergulhando De Cabeça Em Deus E Ele Veio Para Igreja E Ele E Eu Queria Ver Entender De Deus E Ele Começou A Mergulhar Naquilo Que Deus Tem Para A Vida Dele E Ele A Lutado E Tem Vencido Essa Questão Da Depressão Mas Sabe O que Aconteceu Com Ele A Ótica Dele Foi Mudada E Ele Fale Cara Sabe Que Eu Sou Grato A Deus Porque Deus Mudou A Minha Ótica E Eu Vi Que Na Verdade A Depressão Deus Usou Como Um Trampolim Para Que Eu Acessasse O Coração De Deus A Ótica Foi Mudada Talvez A Pessoa Que Você Vai Falar De Cristo Está Com Um Parente Morrendo No Hospital E Ele Vem Para A Igreja Querendo Que O Seu Parente Seja Curado E Talvez Ele Chegue Aqui E O Parente O Parente Dele Vai Que É A Morte Em Cristo Meu Irmão Não Tenha Medo De Falar Do Senhor E Esse É O Problema Nós Não Falamos Porque Nós Não Conhecemos Ainda Vivemos E Servimos Um Deus Que Nós Estabelecemos Na Nossa Consciência Que É Um Deus Que Resolve Problemas O Deus Que Eu Sivo Eu Não Sivo Por Isso Eu Sivo Porque Eu Amo Porque O Cristo Ressuscitado Habita Em Mim E Eu Tenho Uma Função Ao Qual Ele Me Chamou E Eu Quero Estabelecer Essa Função Sobre A Terra Amém Você Não Foi Criado Para Nascer Ganhar Dinheiro E Ir Para Céu Você Foi Criado Para Estabelecer Um Propósito Sobre A Terra E Um Dos Outros Motivos Pelo Qual Muitos De Nós Não Falamos De Cristo É Porque Nós Temos Em Nós Um Espírito De Orfandade Impregnado Nas Nossas Vidas Sabe O Que É Um Órfão É Aquele Que Foi Rejeitado Aquele Que Foi É Não Vive A Verdadeira Paternidade E Nós Transferimos Para Deus Aquilo Que Nós Não Vivemos Com Os Nossos Pais Então Você Fala Assim Meu Pai Falhou Com Será Que Estão Comigo Deixa Eu Te Dizer Algo Independente De Que Qual Foi O Nível De Paternidade Que Você Viveu Com Os Teus Pais Do Cuidado Da Referência Deus Não É Como Teu Pai Natural Deus É Um Pai Que Ama Que Simplesmente Deu O Filho Dele Para Morrer Na Cruz Por Você Hoje Eu Tenho João Aqui Correndo Quem Aqui É Pai Quem Aqui É Filho Não Dá Vontade De Bater Na Enfermeira Não Dá Vontade De Bater Na Enfermeira Aquela Injeção Que Fica Uma Marca Aqui Assim Que Quando A Injeção Entra No Seu Filho Meu Filho Fechou O Olho Abriu Uma Boca Desse Tamanho E Falou Papai Meu Irmão Imagina Pegar O Teu Filho Então E Falar Beleza Vai Lá Na Aquela Cruz E Morre Pelas Pessoas Que Não Querem Nem Saber De Você Foi Isso Que Deus Fez Por Nós Então Ele É Um Pai Que Ama Ele Se Preocupa Com Seus Problemas Ele Se Preocupa Com Os Teus Sonhos Você Talvez Veio Aqui Hoje Precisando De Uma Libertação Na Tua Vida Precisando Que O Teu Filho Saia Da Droga Precisando Vencer Uma Depressão Precisando Da Restauração Do Teu Casamento Deixa Eu Dizer Algo Deus Se Preocupa Com Tudo Isso A Única Coisa Que Ele Quer É Que Você Viva O Propósito Dele Na Sua Plenitude Abra O Teu Coração Para Que Ele Entre Habite Em Você E Aí Quando Você Então Permitir Isso Tenha Certeza Que Tudo Que Está Ao Teu Redor Passará A Fazer Parte Da Vontade De Deus E Entrará No Eixo Tempo Após Tempo Você Está Comigo Meu Irmão Aleluia Glória Deus Sabe Eu Tem Uma Propaganda Que Eu Gosto Muito Do Posto Ipiranga Fica Comigo Daqui A pouco Eu Estou Acabando É 11 Meia Que Acaba O culto Hã 11 Meia Cinco Minutos Eu Não Vou Levar Cinco Minutos Vou Levar Um Tem Uma Propaganda Do Posto Ipiranga Quem Conhece A Propaganda Do Posto Ipiranga Para O Caminhãozinho Do Lado O Cara Enfia A Mão Para Fora Do Caminhão E Fala Assim Onde Que Eu Posso Achar Combustível Aí Aparece Aquele Senhor Caipira Lá No Posto Ipiranga Eu Queria Comprar Hamburguer Lá No Posto Ipiranga E O Borracheiro Lá No Posto Ipiranga Sabe O Que Tem Que Acontecer Com Você A Propaganda Do Posto Ipiranga Dos Céus A Pessoa Tem Que Virar Para Você Falar assim Cara Eu Estou Precisando Alegria Você Fala Eu Tenho E Aonde Eu Posso Achar Cura Eu Tenho E Aonde Eu Posso Achar O Rompimento Na Minha vida Eu Tenho Você Tem É O Cristo Que Habita Dentro De Mim É Isso Você Nós Temos Que Ser Um Ambulatório Uma Enfermaria Ambulante Que Anda Onde Eu Estou Passando Está Escrito Na Minha Testa Assim Eu Sou A Enfermaria Dos Céus Tudo Que Você Precisar Tem Remédio Para Tudo Que As Pessoas Precisarem Você Tem O Cristo Que Habita Dentro De Você O Cristo Que Habita Dentro De Nós É E Ele Habita Dentro De Nós Então Nós Temos A Solução Para Tudo E É Isso Que Nós Temos Que Entender Cristo Amava Vidas Tanto Amava Que Morreu Por Vidas Se Não Caminharmos Da Mesma Forma Que Jesus Caminhava Meu Irmão Nunca Vamos Viver A Plenitude Do Reino Deixa Eu Dizer Algo Para Você Nós Só Estaremos Vivendo A Plenitude Do Reino O Dia Que Olharmos Para As Pessoas Que Estão Ao Nosso Redor E Dizemos O Seguinte Elas São Mais Importantes Do Que As Minhas Próprias Vontades É Difícil Isso Existe Algo Mais Importante Que Os Seus Sonhos Existe Algo Mais Importante Que Os Teus Desejos Existe Algo Mais Importante Que Aquela Tua Casa Nova Que Você Quer Comprar Que Aquele Teu Carro Novo Que Aquela Mudança No Teu Salário O Que É São As Pessoas Que Estão Ao Teu Redor Alã Mas Eu Não Posso Sonhar Com Carro Com Casa Você Pode E Deus Vai Te Dar Meu Irmão Mas A tua Vida Não Pode Estar Fundamentada Nisso O Senhor Nos Chamou Para Que Para Manifestarmos Cristo Sabe O Que Aconteceu Com Cristo Na Cruz É Com A Dor Que Eu Vou Sentir Eu Não Me Importo De Ter O Meu Corpo Todo Rasgado Eu Não Me Importo Da Vergonha Que Eu Vou Passar De Ser Exposto Estar Nu Na Aquela Cruz Eu Não Me Importo Com As Minhas Próxperas Vontades Mas Eu Me Importo Com Aqueles Que Estão Embaixo Da Cruz Eu Me Importo Com Aqueles Que Virão Lá Na Frente Então Eu Entrego A Minha Vida Por Todos Eles Cristo Fez Isso Ali Na Cruz E O Nosso Papel Como Eu Comecei Falando Lá No Início Nada Mais É Do Que Darmos Continuidade A Isso Manifestarmos O Cristo Ressuscitado Que Habita Em Nós Através Das Nossas Vidas Quantos Aqui Querem Viver O Sonho De Deus Então Viva Meu Irmão Fale Viva O Id Pelo Qual Nós Fomos Chamados O Id Então É Transportar É Conduzir Algo Então Conduza O Cristo Que Habita Dentro De Nós Para As Pessoas Que Estão Ao Nosso Redor Saia Dessa Manhã Falando assim Deus Talvez Eu Não Estou Entendendo Isso Que O Alain Está Falando Mas Saia Dessa Manhã Com Uma Semente Que Foi Lançada Aqui Pelo Senhor E Fala Deus Gere Em Mim O Peso Da Minha Responsabilidade Eu Queria Provocar Isso Nessa Manhã Gere Em Mim O Peso Da Minha Responsabilidade No Reino De Manifestar Cristo Através Da Minha Vida E Você Vai Ver Meu Irmão Vai Começar A Passar A Pessoa Do Seu Lado Você Vai Começar A Chorar Você Não Vai Ser Transbordada Existe Uma Palavra De Uma Mulher Que Recebeu Um Profeta Na Tua Casa E Ela Tinha Pouco Azeite Um Pouco Só De Farinha E Ela Pegou Azeite Que Tinha Aquele Pouco De Farinha E Fez Um Pão Para Aquele Profeta E Aí Quando Ela Serviu Aquele Pouco Que Ela Tinha Veio Super Abundância Sobre A Vida Dela Existe Um Jovem Na Bíblia Que Tava No Meio De Uma Multidão E Jesus Queria Então Dar Comida A Cinco Mil Pessoas E Aquele Jovem Veio Com Poucos Pães E Poucos Peixes E Deu Para Jesus E Aquele Pouco Que Ele Tinha Se Multiplicou Em Alimento Para Cinco Mil Pessoas E Ainda Sobrou Aquilo Que Você Tem Dentro De Você E Por Isso Nós Estamos Falando Sobre A Conferência Do Apóstolo Tom Talvez Você Não Conseguiu Ver Direito No Vídeo Mas Agora Dia 23 24 25 Nós Vamos Estar Trazendo Aqui O Apóstolo Tom Sampaio Meu Irmão Esse Cara Tem Uma Unção Absurda Ele É Um Apóstolo Mas Caminha Numa Unção De Evangelismo Absurda Eu Estava Conversando Com Um Amigo Meu Aqui Você Conhece Eu Falei Você Conhece O Tom Ele Falei Eu Conheço E Ele Falou Assim Para Min Cara Esse Cara É Zica Esse Cara É Zica É Uma Gíria Do Jovem Esse Cara É Muito Doido Ele Tem 60 E Poucos Anos Em Quem Ele Encosta Ele Fala De Cristo E O Cara Entrega Sua Vida Para Senhor Ele Caminha Numa Unção De Cura De Milagres De Maravilhas Tremendo Então Eu Queria Provocar Estimular Você No Final Do Culto Se Inscreva Nessa Conferência Procure A Jéssica Ali Procure O Anderson Porque Ele Não É Que Ele Vai Nos Ensinar Isso Não Ele Vai Trazer Ferramentas Específicas Que Vão Nos Ativar Nessa Área E Nós Vamos Ganhar Vidas E Mais Vidas E Exercer O Papel Pelo Qual Nós Fomos Chamados Ele Fica Me Mandando Eu Conheci Ele Lá No Sul Ele Fica Me Mandando Mensagem Ele Vai Para o Avião Quando Chega Ali No Check-in Do Aeroporto O Cara Que Vai Fazer Check-in Ele Prega E Entrega A vida Para Jesus Ele Tira A foto E Me Manda Daí Ele Entra No Avião Chega Na Restaurante Almoçar E Ele Prega Para o Garçom O Cara É Desesperado Sabe Por Que Porque Ele Entendeu O Papel Pelo Qual Ele Foi Chamado E Ele É Um Cara Que Manifesta O Cristo Então Eu Quero Te Provocar Nessa Manhã Meu Irmão Se Inscreva Não Perca A Oportunidade De Estar Nos Dias 23 24 25 Aqui Conosco E É Isso Que O Senhor Assustado Fica Em Pé Eu Quero Orar Com Você O Senhor Nos Chamou Para Isso Para Anunciarmos As Boas Novas Então Assim Como Eu Falei Talvez Você Vê Aqui Preocupado Com Seus Problemas Não Tem Problema Deus Não Vai Ficar Bravo Com Você Por Isso Por Nós Não Ele Conhece O Coração Ele Sabe O Quanto Isso Tem Se Aflingido Realmente Mas Ele Quer Te Mostrar Uma Nova Perspectiva Ele Quer Te Ensinar Algo Diferente Nessa Manhã Ele Quer Fazer Com Que Você Seja O Rio Que Você Manifeste Deixe Fluir O Rio Que Realmente Existe Dentro De Você Que É O Cristo Sussucitado Permita Que Essa Água Corra Permita Que Essa Água Atinja As Pessoas Que Estão Ao Ter Redor E Eu Posso Te Garantir Que Você Vai Ver Como A Tua Vida Vai Mudar De Ótica Como A Tua Vida Passará A Ter Um Brilho Diferente Porque Você Vai Estar Exercendo O Papel Pelo Qual Você Foi Chamada Amém Eu Quero Fazer Um Um Chamado Nessa Manhã Meu Irmão Que Você Aceite Esse Desafio Sobre Você Que Você Quebre Esse Paradigma Na Sua Vida Que Nós Estamos Atrás Só Das Nossas Coisas O Senhor Nos Chamou Para Isso O Que Eu Quero Que Esse Peso De Responsabilidade Venha Sobre Você E Eu Queria Convidar Você Que Quer Viver Isso De Verdade Que Você Se Renda Diante Do Senhor Aqui No Teu Lugar Mesmo Que Você Abra O Teu Coração E Eu Vou Estar Orando Por Isso E Eu Quero impartir Isso Sobre A Tua Vida Mas Que Você Diga Deus Eu Quero Viver Isso Na Plenitude Eu Quero Manifestar O Cristo Ressuscitado Na Sua Plenitude Feche Teus Olhos Eu Queria Falar Com Você Entregamentos E Você Falou Eu Preciso De Uma Resposta E A Tua Resposta É Cristo E Talvez Você Nunca Entregou A Tua Vida Ao Senhor E Para Você Acessar Tudo Aquilo Que Deus Tem Para Tua Vida É Necessário Que Você Entregue A Tua Vida Ao Senhor Porque Aquele Que Confessa O Senhor Com A Tua Boca Viverá E Desfrutará Daquilo Que Senhor Gostaria De Eu Pediria Que Fizesse Um Aceno Com A Tua Mão E Eu Quero Orar Pessoalmente Com Você Existe Alguém Aqui Nessa Manhã Que Viu Pela Primeira Vez E Que Gostaria De Entregar Sua Vida Ao Senhor Amém Tem Um Jovem Ali Eu Posso Orar Para Você Pode Virem Até aqui Você Pode Aplaudir O Senhor Meu irmão Glória a Deus Aleluia Amém Amém Fica Aqui Do Lado Deixa Abençoe Vou Falar Para Você Deus Amo Careca É Nós Deixa Abenço Seu Nome Fábio Deus Abençoe Aguarde Fica Com Ele Glória Deus Eu Quero Orar Com Você Igreja Nós Vamos Adorar Joyce Eu Quero Orar Com Fábio Eu Quero Orar Especificamente Com Fábio Meu Irmão Feche Teus Olhos Eu Quero Orar Por Você Pai Obrigado Por Essa Manhã Eu Quero Declarar Sobre A Vida Senhor Dos Teus Filhos Que Aqui Estão Senhor Que Essa Palavra Entre De Forma Senhor Precisa No Espírito De Cada Um E Que Gere Sobre Cada Um O Peso Da Responsabilidade Pelo Qual Nós Fomos Chamados Para Impactar Esta Nação Senhor Nós Fomos Chamados Para Manifestar O Cristo Ressuscitado Que Habita Dentro De Nós Senhor Manifestar O Cristo E Atingir As Pessoas Com Graça Com Amor Com Virtude E Eu Quero Declarar Que As Pessoas Saiam Daqui Pai Entendendo Todos Saiam Daqui Entendendo O Chamado Pelo Qual Fomos Chamados Senhor Nós Nos Colocamos A Tua Disposição Para Viver A Tua Vontade Ative Em Nós Essa Chama Senhor Que Possamos Dar Um Salto Para O Futuro Nesta Área Manifestar O Cristo Ressuscitado Que Habita Dentro De Nós Em Nome De Jesus Adore Senhor Adore Senhor Jesus 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 Adore Yeshuah Ah, 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 ah 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Yeshuah Ah, 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 ah Yeshuah Ah, 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 ah Declari isso, Yeshua 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 Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, aleluia A presença do Senhor é real neste lugar Meu irmão, então eu queria convocar você nessa manhã Na saída procure a Jéssica Procure o Anderson E faça a tua inscrição para a conferência que nós vamos ter Na sexta-feira à noite, dia 23 Vai ser um culto de ministração de cura e de milagres E meu irmão, você vai ver o Senhor agindo na tua vida Ele tem uma unção de cura tremenda Pessoas sendo curadas Ele manda o vídeo pra mim, vídeo após vídeo E nós tivemos a oportunidade de conhecer esse homem em Naviraí E é um presente de Deus, ele vindo aqui nesses tempos No sábado nós teremos ministração Depois teremos um tempo prático sobre evangelismo E eu queria te explicar algo Alan, como que eu faço pra fazer a inscrição? Você procura a Jéssica no final do culto A Jéssica tá aí? Ela tava aí Procure a Pathy no final do culto Procure o Anderson no final do culto Eles vão pegar o teu nome E fazer a tua inscrição Existe uma taxa pra inscrição Que é 40 reais Alan, mas essa taxa é a igreja que tá cobrando? Não A igreja não está cobrando nada O apóstolo Tom Ele vai trazer pra todas as pessoas que se inscreverem Um kit Um conjunto Uma série de apostilas Ele vai te dar isso Com um DVD Com um monte de coisa Que é um material de evangelismo São ferramentas que você vai usar pro evangelismo Então esses 40 reais Nada mais é do que todo o material que ele vai dar E que você vai receber Cada pessoa vai receber um material personalizado Pra tá fazendo evangelismo Pra ser ativado nessa área Pra você usar como ferramenta Então os 40 reais é algo que é a taxa do material que ele traz Ok? Então só pra você entender isso E nós vamos viver nesses 3 dias Um tempo de ativação tremendo sobre as nossas vidas Não deixe de fazer A inscrição é limitada Pra nós vivemos aquilo que Deus tem pra nós Amém? Amém? Amém Hoje nós temos as 19 horas As 19 horas inicia o culto da noite Nós teremos uma palavra tremenda com o apóstolo cristiano Ele que vai estar ministrando Então não deixe de vir A inscrição está sendo feita lá no balcão de informação Só gente grande ali ó Daniel, Pathy, Jéssica Tudo gente grande Né? Então vá até lá e faça a tua inscrição Amém? Feche os teus olhos Pai obrigado por essa palavra Obrigado por aquilo que o Senhor produziu nesta manhã Uma manhã realmente de ativação sobre as nossas vidas Nós nos rendemos gente do Senhor Pai exerça, faça a tua vontade em nós Queremos exercer o papel pelo qual nós somos chamados Eu quero declarar que você vá em paz Que essa palavra queime dentro do teu interior Que você desfrute da presença do Senhor Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão do Espírito Santo de Deus Seja com todos nós, não só hoje, mas todos sempre Deus te abençoe e aplauda o Senhor Vá em paz, meu irmão Aleluia Obrigado 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 Obrigado